E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jarlison Castro e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês estão vendo no título, como muitas pessoas me pediram pra mim fazer mais outro vídeo de alongamentos pra coluna. Então, o que eu vim fazer, como é pedido, eu vim aqui pra fazer o que vocês pediram. É isso aí, eu vim aqui pra ensinar vocês como ter mais flexibilidade de coluna novamente. Eu não sei quantos vídeos de flexibilidade de coluna eu já postei, mas eu vou estar mostrando alguns alongamentos que eu faço aqui em casa. Eu espero que vocês gostem, já vai se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos que queiram flexibilidade. E me sigam no Instagram que tá aqui. E vamos começar a alongar, né, que é pro vídeo não ficar muito grande e tal. E vamos começar porque nós é top, o resto é moda. E vamos lá porque nós é top. Então vamos lá pessoal, primeiro a gente vai começar deitado desse jeito, forçando a coluna pra trás. Eu quero que vocês prestem bem atenção, gente, no que eu estou fazendo, beleza? Se vocês acharem meu braço torto, gente, pra quem não sabe é porque eu já quebrei meu braço. Agora vocês vão levantar um braço de cada vez e vão falsar a coluna devagar, gente. Pra você não se machucar, principalmente se você estiver com sangue frio. Então vamos com calma. Vamos com outro braço. Vocês podem fazer isso umas 5 ou 10 vezes ou até mais se vocês quiserem. Porque vocês sabem que quanto mais vocês fizerem, mais flexibilidade vocês vão ter. Essa aqui, gente, é muito legal também. Você vai e volta. Isso. Você vai e volta. Aí você segura um pouquinho. Tenta encostar os pés na cabeça. Gente, tenta relaxar o máximo possível. Aí agora, sem ovo, eu estou aqui. O que diabo é que eu estou fazendo aqui? Aí você vai mostrar que eu tenho boca, né? Então, dá licença. Ui, ah, mas... O quê? Aí... Aí quando eu estou precisando ter o que fazer, sorrir, né? Vai disfarçar. Então, vamos lá. Minha boca. Aí chega. Bora começar logo. Gravar o vídeo de novo. Volta nos alongamentos. Gente, isso aqui é muito legal também. Presta atenção, gente. As pernas têm que estar reta. Desculpa se eu errar alguma coisinha aqui, mas é nós termos junto. Você vai e estica. Olha como é que está a coluna também, gente, ó. E você dá aquela... Presta atenção, gente, ó. Você dá meio que uma sarrada no chão. Não sei, pois é. Vamos lá, né? As pernas têm que estar esticadas. Você olha para a câmera. Isso. Aí vai para trás. Gente, isso aqui é muito legal. E vai ajudar muito vocês. Eu tenho certeza. Se vocês praticarem, é claro, né, gente? Aí você força a coluna e descansa um pouquinho, né? Gente, isso aqui é muito legal também, que eu acabei de inventar agora, que vocês estão vendo. De colocar os pés na cama. E colocar um... Um... Colocar a metade da força do seu corpo no seu braço. E você vai relaxando para trás. E a cama vai afastar essa miséria. Ninguém mandou essa cama afastar agora. Vamos lá de novo. Aí você vai forçando, né? Aí descansa de novo. Aí volta de novo. Vai ajudar com a barriga encostada no chão e sorrir, né? Vamos para o próximo. Gente, o próximo você vai meio que chutar. Ah, mas isso aqui pode ser para espacate. Mas, gente, ajuda bastante na coluna também. Então vocês podem estar fazendo isso aí, ó. Beleza? Esse aqui, gente, é muito legal. Você vai mesmo que ficar de joelho e dar aquela viradinha. Eu não consegui. Eu não mostrei direito aqui, gente. Mas tudo bem, né? Tudo pão. Aí você vai, gente. Tenta pegar no seu calcanhar. Com o canhar. Não sei como é que fala. Essa rodela aí do pé. Aí você vai tentar encostar a cabeça no chão. E a minha voz está horrível, Senhor. Me ajuda. Gente, vocês têm que... Vocês vão só até o máximo de vocês. Vocês podem estar usando a parede, entendeu? Gente, esse próximo aqui é muito legal também. Vocês vão puxar a perna de vocês até o máximo que vocês conseguirem. Puxar pra frente. E o outro lado, a mesma coisa. Gente, esse aqui é muito legal também. Principalmente pra vocês que não sabem fazer ponte ou tem medo de fazer ponte em pé. Olha só, gente. Vocês vão deixar o joelho esticado e firme no chão. E vocês vão colocar a mãozinha pra trás, olha só. E vão subir na ponte. Pra quem tem medo de quando está em pé e virar ponte, você quer muito bom também. E depois que vocês virarem a ponte, deixem as pernas de vocês reta. E descem desse jeito que eu tô fazendo aqui, que vão ajudar bastante vocês. Eu tenho certeza. E me desculpa pela voz, gente, que vai estar horrível. Mas tudo pão. E depois vocês vão tentando aproximar mais as pernas de vocês dos braços. E depois volta de novo. E desce pra passar a coluna. Isso. Assim. Desse jeito. Aí vocês voltam de novo da ponte. Gente, esse aqui é muito legal também. Vocês vão meio que fazer um outro tipo de ponte. Só que virando. Você vai pegar, ficar de joelhos. Desculpa, gente. Você vai ficar tipo de coca. E vão virar do jeito que eu acabei de virar aqui. E deixar as pernas reta, igual fiz agora, entendeu? Desse jeito aí, gente. Desculpa pelos erros. E depois, gente. Vocês vão tentar colocar o antebraço no chão. Então, se você tiver força de fazer esse equilíbrio, você pode fazer também. Gente, o próximo alongamento é muito legal também, né? E vamos lá. Vocês vão fazer essa mini abertura. Que eu chamo de mini abertura. E vou colocar as mãos de vocês para trás. Rumo à perna. Que está esticada. Né? E depois, gente. Vocês vão tentar pegar a perna lá de trás de vocês. E encostar na cabeça de vocês. E tem que fazer do outro lado também. Então, vamos lá. Esse lado. Meu Deus do céu. Eu vou errar tudo mesmo. Oxente. Ave Maria. E o outro lado, gente. Que é esse aqui. A mesma coisa também. Só que eu tenho dificuldade desse lado. Então, eu tive que puxar. Eu quase me lasquei aqui. Ai, meu pai. E agora? Pera aí, gente. Dá licença. Consegui. Gente, isso aqui. Meu Deus. Macacara. Quando eu preciso ter o que fazer. Ela vai fazer a macacara aí. Ovo afeta. Eita, minha voz está horrível. E agora, gente. Eu vou fazer um monte de alongamento para vocês. Eu espero que vocês gostem e tal. Então, vamos lá. Porque não é top. Aí, mexe o bumbum. Aí, gente. Vocês vão ficar de joelho. E vão fazer esse negócio que eu estou fazendo com a mão aqui. Vocês entenderam, né? Vou deixar a mão daquele jeito lá. Juntas. E vai descendo devagar. Mas vai descendo, gente. Com muito cuidado, beleza? Para vocês irem cair. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vocês que não conseguirem ter equilíbrio. Igual eu estou fazendo aqui agora. Para vocês fazerem na parede, beleza? Encosta. A cabeça lá no chão. Não encostei, mas pode encostar, beleza? E descansa. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer na parede. Na verdade, aqui no caso é o guarda-roupa, mas fiz que é a parede, tá? Você coloca a mão no guarda-roupa na parede e vai descendo devagar. Gente, isso vai ajudar bastante vocês. Eu tenho certeza. Gente, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando seu joinha. Se inscreva no canal, compartilhe para todos os gerais. E é nóis, gente. Nóis é top. O resto é mole. Eu estou ficando doido. E tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.